Olá, para você que acompanha o USCIS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCIS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Perssoni, professor e jornalista, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho A Inserção de Bebês em Espaço Institucional, Impactos ao Desenvolvimento Infantil. Trata-se de uma pesquisa de iniciação científica, orientada pela professora doutora Rebeca de Cássio Danelucci, e conosco ela e a sua orientanda, Andressa de Anjos do Prado, ambas do curso de Psicologia da USCIS. Muito obrigado pela presença da dupla. E eu já começo com a primeira pergunta. Talvez Rebeca possa introduzir, porque eu me lembro quando eu era professora nativa da USCIS, o professor fazia um projeto de iniciação e o aluno aderia ao tema. Foi assim que se deu ou foi o contrário? A Andressa chegou com uma proposta e você, junto com ela, elaborou um projeto. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade de a gente poder falar desse tema que é tão importante. Esse projeto, ele começa a partir de um interesse meu de estudo, mas também ele é germinado pela Andressa. Como que isso acontece? Eu estava no segundo semestre da graduação, eu estava dando a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento Infantil, que é uma área que eu trabalho, que eu estudo, e a Andressa estava iniciando um estágio em uma creche, não sei se era creche, se era adversário. E aí ela veio com essa ideia de como que é para esses bebês que chegam tão cedo logo numa escola e que às vezes fica aí parte do dia, manhã, tarde, vai para casa só para a noite. E aí ela veio com essa preocupação, a gente trabalhava isso em aula, mas eu não tinha isso como um projeto de pesquisa de iniciação científica. Então ela me trouxe esses questionamentos e aí eu lancei o edital, o edital com o projeto, e a Andressa já entrou com muito interesse, a partir da aula e a partir da experiência que ela estava em estágio, logo no segundo semestre da graduação. E pelo que eu vi lá, a Andressa foi a primeira experiência que você teve com iniciação científica, assim, você já havia feito alguma pesquisa que fosse requerer essa revisão de literatura mais formal que a gente faz, ou para você foi uma primeira vez? A minha foi a primeira vez. Na verdade, eu sempre gostei muito de ler e escrever, né? Na verdade, escola, redação, eu nunca tinha feito um artigo nem nada do tipo, mas sempre gostei muito de ler, muito incentivada pela minha mãe também, pelos meus pais. E eu gostava de escrever, ficava treinando muito para a redação do Enem, inclusive. E acho que foi uma sinergia bem legal, tanto iniciar esse estágio em uma escolinha que eu estava, quanto ter esse contato com as aulas da Rebeca, e que minha mente falou, nossa, preciso investigar isso aqui mais a fundo, né? E aí, foi assim que surgiu. E gosto até hoje de ler e escrever bastante. Isso é bom, porque o PCC te espera, né? Exato, já estou fazendo. A Andressa, eu acho que talvez valha a pena falar o primeiro desenho da pesquisa, e como ela se tornou uma pesquisa bibliográfica por conta da pandemia. Isso, perfeito. Porque quando a gente começou com o projeto, ainda não tinha a situação da pandemia, né? Eu tinha até entrado em contato com o objetivo, né? Na verdade. Eu tinha entrado em contato com eles, já tinha até agendado uma reunião. Porém, por conta aí, foi muito rápida a questão da pandemia, né? A gente já teve que se organizar, eu e a Rebeca conversamos aí para ver que outras estratégias e metodologias a gente podia seguir nesse assunto sem perder a qualidade aí, né? Do conteúdo, de explorar esse tema. E aí, nós decidimos seguir com essa revisão integrativa, né? Essa pesquisa na literatura. Eu acredito que foi bem bacana também. Agora, quando eu li o trabalho, eu vi que realmente faltou pesquisa de campo. É óbvio, você acabou de justificar, e eu imaginei que fosse realmente relacionado ao Covid. Agora, você acha que essa lacuna, né? Em relação a entrevistas com pais, mães, ou mesmo professores, né? Não sei se usa a palavra professor para essa idade, mas enfim, fez muita falta? Ou aquilo que já havia na literatura, que suprimiu todas as necessidades de vocês? Eu acredito que, como toda pesquisa, tem sempre suas limitações, né? Muito difícil você conseguir preencher todas as lacunas. Então, com certeza, essa foi uma limitação. Mas, no sentido pessoal, eu sinto que eu acolhi, assim, digamos, o meu desejo de estudar sobre isso. Então, eu não senti um vazio, assim, uma falta nesse sentido. E eu senti que realmente conseguia explorar essas áreas, né? Inclusive, a minha hipótese inicial era uma coisa, depois eu descobri que era outra. Então, acho que isso é legal, né? Acho que foi até uma fala da Rebeca, se eu não me engano, que uma pesquisa boa é uma pesquisa que o próprio pesquisador encontra outros resultados do que se esperava, né? A hipótese, como a gente sabe, é uma resposta provisória, um problema não estudado, né? Então, qual era a tua hipótese inicial? E aí, não dando spoiler, qual foi a sua resposta, a tua pergunta? É, porque a minha hipótese, quando eu comecei nesse estágio, eu via muitos bebês de três meses de idade. Aí, eu ficava com aquele pensamento, né? Ai, meu Deus, mas será que ele não se sente sozinho aqui na escola, não se sente mal, acabou de entrar nesse mundo? Então, eu tinha essa hipótese de que, de repente, isso fosse fazer, sendo mais preto no branco, fazendo mal pra ele, de alguma forma. Que ele se sentisse uma angústia, enfim, esse tipo de questão. E aí, eu descobri, na verdade, que sempre tem os prós e contras, os desafios, na verdade, né? Mas não que seja uma coisa ruim para o bebê. Pelo contrário, aí a gente descobriu várias questões, né? Até questões sensoriais, de locomoção, de estar aí mais aberto pra relações interpessoais. Então, enfim, tem uma série de benefícios, digamos assim. Então, é mais uma angústia, eu descobri mais uma angústia minha, ou talvez, né? Um preconceito dessa situação, né? Do que a realidade. Então, foi bem legal ver essa diferença, né? Você me deixa feliz e menos culpado, né? Porque minha filha foi aos quatro meses, ela foi pra uma escolinha, né? Porque ambos trabalhavam, né? Minha esposa estava no meio de um doutorado e eu no meio de um mestrado. E a vida continuava pra ambos. E a gente sempre se perguntou, meu Deus, será que a gente não deu carinho o suficiente? Não ficou junto, né? Mas a gente ficou tão feliz em relação à socialização, do tipo, comer qualquer coisa. Pegar as doenças que tem que pegar na época certa, né? E eu acho que ela não gastou com psicóloga até então, até que virou psicóloga, né? Mas, enfim, a literatura apontava pra isso. Que havia, quer dizer, na verdade foi o contrário, né? Você achava que dava algum problema e a literatura apontou que não é bem assim. Embora eu acho que tem que ter, claro, como tudo na vida, pontos positivos e negativos, né? Isso. Quais foram os pontos que vocês querem ressaltar aí nessa achada de vocês? Positivos e negativos. Positivo você já citou, né? Agora negativo, tem algum problema pra quem passa por essa fase longe da família, numa instituição? Eu acho que não necessariamente problemas, mas é mais esse desafio, né? Inclusive a gente também explorou essa parte da culpa e também da culpa por não sentir culpa, né, Rebeca? Por exemplo, a gente tem essa ideia de que deixando o bebê lá, os pais têm que sentir saudade, têm que sentir culpa. Então trazer um pouco essa voz pras mulheres, por exemplo, que precisam trabalhar ou que querem trabalhar e não necessariamente precisam querer estar ali 24 horas por dia com o bebê, super felizes e contentes, porque a gente sabe que é difícil também, né? A Rebeca pode até falar melhor porque ela já é mãe de dois lindinhos aí. Eu acho que esse ponto da culpa, ele é importante, porque quando a gente, né, a nossa ideia nunca foi fazer entrevista com os pais e com os professores, era a observação dos bebês na relação. Ah, tá. A gente queria ver como que esse bebê interage fora do ambiente de casa, que é o que, né, ele tá acostumado. Mas o que a gente encontra nos trabalhos é que há uma culpa muito grande, né? E aí os trabalhos focam muito as mulheres, né? Há uma culpa muito grande das mulheres por deixarem os filhos na escola. E esse sentimento de culpa, esse sim pode ter prejuízos na relação. Porque quando a sua mãe vai querer depois suprir esse filho de outras formas por essa ausência, né? Ou quando ela não vai confiar em quem ela deixa, né? De achar que não vai cuidar tão bem quanto ela. Ou vai entrar em competição com quem, né? Porque o bebê, às vezes, vai ter uma ligação maior com quem tá na creche. Então, essas questões, elas podem ser prejudiciais, né? E aí tem também, né, a gente discutia muito, tem essa culpa, mas nunca é uma coisa ou outra, né? Essas coisas estão sempre acontecendo ao mesmo tempo. Há também um alívio, né? Porque cuidar de um bebê é também desgastante. Quem não tem uma rede de apoio é puxado. Então, assim, é também assim, nossa, agora eu vou respirar. Acho que agora eu vou poder investir em coisas pra mim, pra além do bebê. Só que isso, socialmente, ainda não é tão bem visto quanto o sentimento, o de culpa é acolhedor, né? Olha como é difícil deixar o filho, mas é um alívio também. Isso a gente discute menos, mas nos discursos, né? Quando a gente vai ver nos relatos das mães, isso também aparece. Porque isso ainda tá muito voltado à figura da mulher. O que a gente sentiu falta nesses trabalhos é em relação ao pai, né? Ou que tá ocupando a figura paterna. Como que é esse sentimento? É só a mãe que sente? É só a mãe que precisa se preocupar com isso? Então, a literatura também ainda traz poucos aspectos em relação ao homem nesse processo. E acho que um terceiro ponto é o preparo das educadoras pra receber essas crianças. E, às vezes, por exemplo, a divisão de quantas crianças vão ficar professoras com cuidadoras. Isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento, né? Uma professora com 15 bebês e uma professora com um auxiliar com quatro é muito diferente. Então, tem essas questões. Não é só colocar o bebê em uma creche, mas é... Como que essa creche vai estar aí equipada e amparada? E também com profissionais em condições dignas de trabalho pra exercer? Porque exerce, né? Quando a gente tá falando de bebê, exerce a função materna. Exerce uma... Esses bebês precisam de maternagem. E aí, não importa se é da mãe ou de quem venha. Ele precisa de acolhimento. Ele precisa que alguém exerça essa função pra ele. E, às vezes, são tantas crianças que eles ficam um pouco ali desamparados. Minha pergunta aí, gozada. Como que nós estamos em sintonia, né? Porque eu tava me sentindo meio excluído aqui. Porque, basicamente, eu que cuidei da minha filha. Você pega uma mulher que tá fazendo um doutorado de trabalho e dá aula e tal. E eu trabalhava meio pedido. Então, eu ficava mais tempo com a minha filha do que a minha mulher mesmo. Que é, hoje, um problema pra ela. Eu te falei, do sentido de por que eu não dei mais tempo quando eu podia, né? Mas, enfim, é claro que afeta principalmente o homem. Eu acho que afeta também, por exemplo, a literatura não deve mostrar também a questão de casais homoafiativos, né? Porque deve ser uma novidade também no estudo, né? E uma coisa que eu tô pensando, né? Agora eu vou usar aquela frase típica de tiozão, né? No meu tempo, no meu tempo, não existia a câmera que você podia ver o bebê o tempo todo, né? Hoje, você tem aplicativos em que você não está presente, mas você tá cuidando, né? A distância do teu bebê, né? Se tá bem, se tá bem. Cuidado, se tá trocando, se ele tá chorando, se não tá, né? Isso eu acho que é uma outra coisa que daria uma baita de uma pesquisa pra vocês, né? Da questão do cuidar à distância, né? Que, às vezes, a pessoa acaba compensando. Eu não tô lá, mas eu estou, né? Essa dica pra vocês. E aí, eu queria saber com vocês. É ruim essa questão de cada vez mais cedo as crianças irem pra creche? Esse é o termo que usa creche, né? A gente veio com dois. No meu caso, eu deixei com quatro. Não era muito comum, né? Quando descia o serviço público, assim, Você esperava ter pelo menos um ano, dois, né? Pra fazer uma criança. Pelo menos já tá andando, tá comendo coisas sólidas, enfim. Mas hoje tá cada vez, por conta da necessidade de trabalho e tal, Bebês chegando cada vez mais cedo. Isso é ruim ou bom? Ou não tem esse maniqueísmo de bom e ruim? Pode ser qualquer coisa. Eu acho que há alguns limites. A gente tem reportagens de creches de São Paulo Que recebem bebês de dois meses. Não dá pra dizer que isso é saudável. Com dois meses, o bebê tomou duas vacinas. É claro que, em termos de proteção pra esse bebê, Até por conta de todas as doenças que ele vai ter numa escolinha, Quanto mais idade ele tem, Ele também vai tendo uma imunidade melhor pra lidar com esse ambiente. Então, assim, o ideal, considerando a nossa lei, É a partir dos seis meses. Mas, assim, a gente sabe que não são todas as mulheres Que têm seis meses de licença maternidade. As que trabalham, tem quatro, né? Com carteira de trabalho. Se a empresa, se é serviço público ou empresa cidadã, é seis. Mas hoje, com a questão do PJ, né? Do empreendedor, do vou fazer sem nenhum rico trabalhista Porque eu preciso trabalhar. Crianças de dois, três meses, é um risco a saúde desse bebê. É um risco a saúde psicológica, né? Então, eu acho que a gente vai perdendo, assim, no Ah, é positivo, mas, assim, precisa ter limites. Eu acho que a gente não vai tendo limites. Porque o bebê, do ponto de vista psicológico, ele vai se desenvolver. A gente fala que é a antecipação do sujeito. A gente precisa apostar que tem um sujeito ali pra vir o sujeito. E isso acontece nesses primeiros meses de vida. E se não tem ninguém que faça essa maternagem exclusiva pra esse bebê, Isso vai faltar. Acho que esse é um ponto. Só uma outra que você traz na questão da câmera. Parece que vira um conforto. Mas eu fico... Acho que a gente precisa de pesquisas. Mas eu tenho uma questão em relação a isso. Que é o quanto a privacidade vai sendo invadida desde o início. E as relações de confiança, eu confio naquela professora. Eu preciso da câmera pra saber como meu filho tá. Em termos de subjetividade, a gente vai criando algo que pode ser bastante complicado pra essa criança, né? Que precisa ser observado o tempo todo, que a palavra não basta. Então, em termos de construção de subjetividade, espaço psíquico, eu fico um pouco preocupada com isso. Porque ele vai se estendendo, né? Eu não sou psicólogo, mas isso pode gerar até uma ansiedade por parte de quem tá assistindo, né? Tipo, se ficar cinco minutos sem... Caiu em cinco minutos a linha, né? Não dei a internet cinco minutos. Nossa, meu Deus, pode estar acontecendo. Você deve dar algum problema de ansiedade também, né? E imagina a condição do professor ter que trabalhar com uma câmera com vários pais te observando. É, não deve ser fácil, né? A gente já teve casos de escola, de gente grande, com isso em sala de aula, que não foi nada agradável, né? No meu também tinha câmeras em todos os lugares também, no meu estágio que eu fiz, né? Nessa escola. E essa foi um dos pontos que a gente trouxe, não da câmera, né? Mas a da confiança, do quão importante pro bebê ter uma boa adaptação, né? Aí nos primeiros meses da escola, os pais passarem essa confiança pro bebê, né? Terem essa confiança, porque querendo ou não, ele vai sentir, né? Se o pai entregar, assim, com medo o bebê na escola. Então a gente trouxe esse ponto como super importante também pra fortalecer os vínculos. E o bebê conseguir se desenvolver aí com tranquilidade. Agora, é claro que a Andressa não tem como responder, porque ela não tá na área ainda, porque ele carece a formação, o trabalho. Agora, Rebeca, anos depois, eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar uma criança que passou por esse processo. Tipo, eu fui deixada no... Olha só, eu usando o verbo deixar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu fui depositada, jogada num depósito de criança quando eu era pequena, é por isso que eu sou revoltada hoje. Existe isso ou não? É bobagem, assim. Não tem nexo causal de uma coisa com outra. É porque essa sensação, eu fui largada, abandonada, pode acontecer dentro de casa. Ah, ok. Não é o espaço. Eu posso estar dentro de casa com os meus pais o tempo todo aqui, e eu tenho essa sensação. Eu posso estar numa instituição e sentir que lá eu sou cuidada. Então, isso vai muito dar relação. Então, o impacto na criança talvez não seja tanto. Agora, por parte da mãe, você já deve ter visto com mais frequência, né? Sim. E aí, então, vamos lá, né? Isto posto, o trabalho foi feito, né? Aliás, como é que foi a banca, Andressa? Você sofreu demais na banca? Não, foi tranquilo. Na verdade, foi por videochamada, né? Assim como estamos fazendo aqui agora, se não me engano, né, Rebeca? E aí, eu estava um pouco nervosa, mas eu consegui me expressar bem e tudo mais. Acho que foi um momento bem bacana também, para tirar as dúvidas. Não sei, é como se eu me sentisse bem confortável, assim, com esse tema. Então, acho que isso ajuda bastante também. Agora, o teu tema final de dissertação, tem alguma relação com isso ou nada a ver? Isso. Até para contar um pouquinho. Agora, eu estou trabalhando em uma empresa de recrutamento e seleção, né? Vim para essa área de empresas agora. Só que, e aí, o meu TCC, eu considero como um fechamento, né, Rebeca, dessa primeira iniciação. Porque, querendo ou não, a gente também falou nessa primeira iniciação sobre maternidade, sobre as mães, sobre esse mundo do trabalho. Aí, eu considero esse fechamento, né? Porque o tema do meu TCC, provavelmente, vai ser algo do tipo mãe e líder. Como essas mães que estão em cargos de liderança, né? Quais são os desafios dessas mães que estão em cargos de liderança em empresas, enfim? E como elas fazem para lidar com essas questões, né? Então, a gente vai trazer essa parte da maternidade, vai trazer essa parte, né, de mulheres também no mercado de trabalho. Puxado mais para o lado de empresas que tem a ver com o meu trabalho atual também. Então, acho que vai ser um fechamento bem legal também. É, e você já não é a comissão do zero, né? Você já tem uma parte da revisão da literatura feita, né? Estudada. E para você, Rebeca, essa foi um projeto, parte 1? Vai ser parte 2, parte 3? Ou você pretende mudar de assunto também? Não, assim, eu... O meu estudo é com maternidades, com gestação e com desenvolvimento infantil, primeira infância. Então, é algo que eu ainda permaneço estudando. E, às vezes, por frentes diferentes, né? Você falou a questão dos casais homossexuais. Hoje, um trabalho que eu oriento, como que filhos de casais homossexuais adotados têm essa relação com o social. Assim, como que há diferenças no olhar social para eles ou não? E como que eles vão se desenvolvendo a partir disso? Então, são temas nessa linha que eu venho pesquisando. Mas sempre como eixo a questão da parentalidade. Então, para encerrar, Andressa, a experiência da iniciação científica para você, melhorou em quê? Várias coisas. Acho que abrir minha mente, né? Comunicação, saber escutar mais também. Também aprimorar a escrita muito. A Rebeca é bem perfeccionista também, né, Rebeca? Eu acho isso ótimo, assim, na parte da escrita. Porque, querendo ou não, eu sinto que foi um preparativo para o TCC também, né? E não só essa parte acadêmica, mas de vida mesmo. De você ter essa noção das relações entre as pessoas. E é um tema que, como eu consegui linkar, eu acredito que foi legal e que eu vou levar isso para a vida toda, assim. Quando a Andressa fala a iniciação científica, que não é só fazer o artigo, né? A Andressa participou já de congresso internacional. Tem as bancas, né? Os eventos da iniciação científica que tem que cumprir. Então, tem uma série de rituais que o estudante vai precisar pôr as caras. Vai precisar ele falar do que ele fez. Então, também, isso é muito rico na iniciação científica. Até porque na profissão de vocês, independente da área que vocês forem, vocês têm que se expor, né? Eu falava isso, minha filha. Você não pode ficar se escondendo atrás do grupo o tempo todo, dos livros, né? Da tela, né? Porque a vida é feita de realidade, né? De trocas, né? De trocas, né? Então, se você for uma pessoa muito tímida, você vai ter que resolver esse problema até a defesa. Porque ou exerce outra profissão, né? Vai fazer outra coisa em casa. Então, isso é bacana para vocês. Melhora essa relação, né? Esse foi o USCIS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCIS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCIS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCIS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.